Tchú 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 tchú, Tupila Com um pé de rimas abri um fundo, Pico dos cofres lá do banco bai Corto o sólegro a todo mundo, Sou tipo o último samurai Rimas crescem a cada segundo, Tipo a economia no Dubai Tudo que salta também cai, Mas eu sou tipo o monte de Sinai Deixo garinas em stand-by, Faço bongula, arrasto a farai Aos invejosos digo bye bye, Dá uma rezaia que o disco não sai Mas eu tenho a benção do pai, Cheva da má, Vida má, Cheva da má, Vida má Eu não sou o D mais velho, eu não sou o D mais velho Não basta com papel, não basta com papel E que, 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 e que Analaxi, because, everything Stay in black, ready, lovey, and what's Analaxi Every day, lovey, skate of sky I'm a black in the white boys Demoreme, não sei que tardi Demoreme, não sei que tardi Demoreme, não sei que tardi Trabalho, tem que te ativindar